Ele é quem toca pra comemorar Ele é sempre motivo, é causa, é efeito, é quadro, é giz Ele é a caçamba e a corda, transborda, sabe, pois é réu e juiz E aquele que pensa mal dele, ou fala que ele é apenas raiz É mentira, conversa, piada, mulher mal amada, palpite e beleza Ele é doutor que não precisa não, ele é quem faz o galo de cantar Primeiro e grosso, tem também a granão, tem lino, fico, faz rosa, tem lino E tem cabeça e tira o chapéu, ele é um bando e volta mais civil Meus amigos, eu falo do samba, a voz que encanta, a voz do Brasil Ele é sempre motivo, é causa, é efeito, é quadro, é giz Ele é a caçamba e a corda, transborda, sabe, pois é réu e juiz E aquele que pensa mal dele, ou fala que ele é apenas raiz É mentira, conversa, piada, mulher mal amada, palpite e beleza Ele é doutor que não precisa não, ele é quem faz o galo de cantar Se vende bruto, tem também a granão, tem lino, que faz rosa, tem lino E tem cabeça e tira o chapéu, ele é um bando e volta mais civil Meus amigos, eu falo do samba, a voz que encanta, a voz do Brasil E tem cabeça e tira o chapéu Música Tchau, tchau. Tchau.